A ciência tem tido um papel extraordinário na história da humanidade. Primeiro no passado, quando o mundo ainda estava preso a preconceitos, a dogmas equivocados, a ciência veio e mostrou que aqueles dogmas e aqueles preconceitos estavam equivocados. E com isso a ciência acabou tendo uma oposição, sobretudo, à religião, porque esses dogmas eram dogmas que vinham da religião. E a ciência clássica se formatou dentro de uma ideia materialista. A ciência dependia daquilo que podia ser provado, daquilo que podia ser medido, daquilo que podia ser pesado, daquilo que podia ser examinado concretamente. Mas com isso ela perdeu uma parte maravilhosa da manifestação cósmica, que está na sensibilidade, que está no amor, que está na verdade, que está nos valores etéreos. E com isso nós vivemos um período longo da história em que a ciência estava em contraposição à visão espiritual. Mas a ciência quântica, e que ele que vai falar, eu não vou falar sobre ela, só estou fazendo a apresentação. Mas a ciência quântica veio mostrar de uma forma completamente distinta de que ciência e espiritualidade não se rejeitam, se somam, se somam. E são os cientistas quânticos que têm mostrado isso no mundo. E o nosso querido amigo é um desses cientistas, que têm atuado não só no Brasil, como fora do Brasil, com o seu trabalho, com as suas exposições, com as suas publicações, com os seus artigos. E é ele que aqui, a Supra Inverda, que é um restaurante vegano, que nós também estamos na vanguarda da mudança da sociedade para uma vida em que a alimentação compõe também a espiritualidade, aquilo que nós comemos é importante para a nossa vida espiritual. Então, diante disso, nós temos uma honra imensa em poder tê-lo. E quero lhe agradecer desde já. Eu sei que teremos uma noite maravilhosa. E quero cumprimentar a presença de todos vocês, muito especialmente do meu querido amigo Carlos Ais Brito, aqui presente conosco. Bem, é isso. E passo a palavra. Muito obrigado, Ríder. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Ríder e à banda, parabenizá-lo por esse belíssimo trabalho que ele faz. Também por esse restaurante maravilhoso aqui, o Supra Inverda, já teve oportunidade de almoçar aqui. Então, quem não conhece, ainda desfrutem, que realmente é algo de muita qualidade. Eu vou falar sobre a importância da alimentação nessa nova regra do jogo que a gente está trazendo, quando nós falamos de saúde integral. Gostaria também de agradecer a presença do ministro, um amigo hoje, que eu considero, o Ares Brito. Também será um dos palestrantes do grande evento que a gente está organizando no final de outubro aqui em Brasília. E, posteriormente, eu darei detalhes sobre isso também. Então, o meu trabalho tem sido de divulgar conhecimentos que têm o potencial de trazer a dimensão do ser humano na sua integralidade. Na perspectiva que a gente trabalha, nós estamos buscando resgatar o que eu chamo de uma ciência com um olhar ampliado. Uma ciência que possa contemplar a multidimensionalidade da dimensão humana. Nós temos, nos últimos 400 anos, um modelo científico que evoluiu e que possibilitou inúmeros desenvolvimentos tecnológicos. Nós temos automóveis, nós temos uma televisão, nós temos um celular, enfim. Um dia após o outro, nós temos novidades. Nós temos uma ciência que nos conectou com o mundo exterior e possibilitou trazer qualidade de vida em muitos aspectos, desconforto, enfim, facilidade de locomoção, uma série de conquistas. Nós já fomos à Lua e tem sondas aí andando pelos confins do universo, investigando os confins do universo. No entanto, essa ciência, essa perspectiva de olhar para fora, olhar para o mundo material, ela desenvolveu realmente uma tecnologia muito avançada de reconhecimento do que é a matéria e de como nós podemos melhorar o mundo através das mudanças da qualidade a nível material. No entanto, essa ciência, ela pecou, ela pecou exatamente nesse ponto, ela dirigiu a sua lente, a sua lente e uma lente de aumento basicamente para o mundo exterior e para o universo material que nós vivemos. Os conhecimentos que nós temos hoje, que advém da chamada física moderna, que emerge no início do século passado, elas vão nos convidar a um olhar mais amplo. Porque a visão materialista de mundo, ela vai ser praticamente demolida. Porque os físicos quânticos, eles exatamente, buscando investigar a origem do chamado mundo material, eles quando mergulharam no interior do átomo, atrás da matéria, eles não encontraram a matéria, propriamente dita. É como os gregos falavam, você vai dividir o átomo, você divide, divide, divide. No momento tem alguma coisa e você não divide mais. E aí os físicos quânticos, eles ficaram perplexos, gênios da humanidade, todos eles ganharam o prêmio Nobel, mas eles ficaram impactados, porque eles procuraram a matéria e a matéria propriamente dita não existe. Na verdade, o átomo, que é a base, é a essência de todo o universo material, das nossas células, dos nossos órgãos, dos tecidos, dos nossos corpos, ele na verdade está, é um imenso espaço vazio, 99,9999% é espaço vazio, só que esse espaço vazio na verdade não é vazio no sentido que a gente conhece de vazio, porque ali reside-se um vórtice de energia, é um vazio que está cheio de possibilidades de manifestação. E o mais impressionante é que os físicos quânticos também descobriram, através de experimentos repetidos milhares de vezes, reconhecidos, e que levaram a maioria deles a ganhar o prêmio Nobel, ou seja, o maior prêmio dado a uma descoberta científica no Ocidente, pelo reconhecimento da importância para a humanidade, eles exatamente perceberam que tinha algo singular. Esse algo singular é que eles reconheceram que a nossa mente era o mediador da manifestação da matéria, do mundo material. E que na verdade esse mundo que pulsa em possibilidades, ele só pode emergir a partir de um observador consciente. Então isso, gente, isso muda a perspectiva, porque o que a física quântica está dizendo é que nós, nós cocriamos a realidade. A realidade material, ela não existe sem o nosso olhar. Ou seja, o que você está vendo na sua frente, ele é inseparável do que você é. O que nós vemos, a concepção, a percepção de mundo que nós temos, ele é inseparável do que você é. Isso nos coloca também numa perspectiva de singularidade, ou seja, você não vai encontrar duas pessoas iguais, não existe? Cada ser humano é um universo próprio de influências, sejam culturais, sejam religiosas, sejam científicas, sejam não religiosas, enfim. Mas cada ser humano, ele tem uma assinatura única, que hoje a ciência está mostrando que nós somos seres energéticos, nós somos seres vibracionais, nós somos seres eletromagnéticos. Os conhecimentos da nova ciência estão dizendo isso em alto e bom tom, gente. Da mesma forma como nós temos uma impressão digital, que não tem duas pessoas com a mesma impressão digital, nós temos também cada ser humano com o seu estado de ser. O que é que eu chamo de estado de ser? O estado de ser é a forma corriqueira como você pensa e você sente. Então, no momento que você pensa em algo e você atribui significado a algo, você pode ser medido, essa informação do seu pensamento, são impulsos elétricos. Você pode ir num neurologista e fazer um eletro-sofalograma, tem equipamentos que medem esses impulsos elétricos, emitidos pelos nossos pensamentos. Da mesma forma, nós podemos medir os impulsos magnéticos dos nossos sentimentos. Então, veja bem, eu penso, eu emito uma onda elétrica, só que cada pensamento meu, ele gera uma química no meu cérebro, é um processo eletroquímico, onde as células nervosas disparam, impulsos elétricos que geram uma química, que são chamadas de neurotransmissores, que está associado à qualidade do meu pensamento. Por outro lado, eu estimulo pequenas proteínas, neuropeptídeos, que são formados, produzidos, numa região do cérebro, chamada de hipotálamo, e essas pequenas proteínas, elas vão pela corrente sanguínea, levando a informação associada ao meu pensamento, qualificando o meu pensamento, traduzindo aquilo em forma de sentimento. Só que isso é uma química, que dispara o sistema endócrino, os hormônios no nosso corpo. Olha que coisa fantástica, nós pensamos e nós mudamos a configuração, veja bem, eu penso e eu gero matéria, e aí nós temos essa nova ciência que está dizendo, olha, é mente e corpo, na verdade, não dá para se separar, porque quando você pensa, você afeta o seu corpo. E quando o seu corpo se ressente de algo, ele afeta o que você pensa. Então, isso aí, com clareza, a ciência moderna mostra que nós estamos criando matéria através do nosso pensamento, que nós podemos fortalecer o nosso sistema imunológico, nós podemos fortalecer o nosso sistema endócrino, da mesma forma, nós podemos fragilizar, simplesmente disparando um pensamento, simplesmente atribuindo o significado a algo. Na perspectiva quântica do mundo, nós então, nós estamos aqui no propósito de descobrir como construir de maneira consciente a nossa própria realidade. Porque se nós somos seres eletromagnéticos, ou seja, se o meu pensamento gera uma onda elétrica e que produz um sentimento que gera um campo magnético, então, eu estou, cada um de nós, em função da forma corriqueira de pensar e sentir, nós estamos emanando um campo eletromagnético. E é esse campo eletromagnético emanado a partir, exatamente dessa forma corriqueira de pensar e sentir, que nós vamos nos conectar ao campo de infinitas possibilidades. porque, da mesma forma que lá no interior do átomo é um aparente imenso vazio, na verdade, aqui na nossa frente, os físicos estão dizendo, existe um campo de energia incomensurável. Um metro cúbico desse campo de energia, que eles chamam de campo de ponto zero, é suficiente para fazer entrar em ebulição toda a água do nosso planeta, só para vocês terem uma ideia da grandeza desse campo. E esse é um campo de informação. Ou seja, no momento que eu estou falando aqui, essa informação está sendo registrada no campo. E eu posso acessar essa informação quando eu queira. Da mesma forma que tudo que vocês viveram até hoje, desde quando vocês estiveram no útero das suas mães, e quem acredita em outras vidas, se você teve outras vidas, você, na verdade, na perspectiva que a gente trabalha, nós somos seres de um processo evolutivo. Então, a nossa alma, ela não morre. Então, a gente está num processo de evolução. E cada momento que a gente está vivendo é uma oportunidade que a gente está tendo de aperfeiçoamento dessa alma, que está num processo o tempo todo de evoluir. E aí nós vamos mudar a configuração também de olhar para a existência como uma grande oportunidade. Os hindus, eles falam que, na verdade, nós estamos vivendo aqui numa grande peça cósmica, que eles chamam de Lilar. Ou seja, Lilar é uma grande peça cósmica, onde o agente da peça é o que eles chamam de karma, que é uma palavra, às vezes, pouco compreendida no Ocidente. As pessoas, normalmente, costumam associar a karma a coisas negativas, mas, na verdade, não é esse o sentido de karma. A karma é a nossa ação no mundo. Então, nesse momento aqui que eu estou num estado vibracional, e nesse momento aqui que cada um de vocês está num estado vibracional, é associado ao que vocês pensam e sentem, vocês estão se comunicando com o campo. Vocês estão mandando informação para o campo. Vocês estão dizendo, olha, eu sou assim. E o campo, como diria Jesus, olha, se você bate, a porta se abre. Peça e será atendido. Então, essa linguagem quântica que você vai encontrar, não só em Jesus, mas em grandes mestres como Buda, como Osho, como Saibaba, eles acessaram isso, não pelo campo do hemisfério esquerdo, do racional objetivo da ciência, mas eles acessaram direto, eles foram na informação. E essa informação está disponível aqui, para todos nós. Então, o que essa nova ciência está dizendo, gente, é que a cada momento nós estamos nos comunicando com o campo. A cada momento nós estamos emanando a nossa assinatura eletromagnética para o universo, e o universo apenas está dizendo essa história, peça e será atendido. O que você está pedindo, eu te devolvo. Está aqui, então está aqui. Nessa perspectiva, a gente vai entender dentro de uma lógica de percepção de que nós somos seres multidimensionais. Como o filósofo Teyat Chardin costumava dizer, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. A espiritualidade não está, não é uma propriedade de nenhuma religião. Na verdade, as religiões são veículos, são veículos de seres, de culturas diferentes que acessaram esse conhecimento e que expressaram dentro de uma linguagem adequada para a época. Mas acessaram a fonte, não existem duas fontes, a fonte é única. Infelizmente, nós temos uma confusão, as pessoas estão brigando porque são de religiões diferentes, estão discutindo, às vezes, porque acham que a religião dela é melhor do que a outra. Mas isso é uma confusão. Porque se você for na essência de todas as religiões, a mensagem é única, é a conexão, a religião está... A essência de toda religião está na palavra lá, em latim, que é religare, é reconexão. Então, nós estamos buscando aqui, na verdade, quando a gente organiza um evento desse porte aqui em Brasília, que eu vou falar um pouco mais depois, sobre isso, a ideia é trazer pessoas de várias áreas de conhecimento, pessoas que estão nesse processo de reconexão, pessoas que se reconectaram, pessoas que estão encantadas pela existência, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo porque elas simplesmente deixaram de ser vítimas das circunstâncias. Nós fomos criados numa cultura de vitimização, então nós somos vítimas das circunstâncias, nós somos coitados, nós fomos criados numa cultura de gerar pessoas às vezes que mendigam espiritualmente por ajuda, mas isso é um equívoco. Eu nunca vi, eu estudo muito também as tradições espirituais, meu trabalho está muito ligado à integração de ciência e espiritualidade e cura natural, porque esses conhecimentos também estão dizendo, olha gente, vocês estão perdendo tempo aí buscando fora de vocês, vocês estão colocando coisas no seu corpo que agride o seu corpo, mas, nossa, nós temos uma natureza bela e exuberante e nós temos uma farmácia interior que através desse campo eletromagnético que nós podemos criar conscientemente a partir do estado vibracional dos nossos pensamentos e sentimentos, nós podemos demandar a farmácia universal que nós temos dentro da gente e nós podemos conscientemente nos conectar a isso. então o propósito o propósito da saúde quântica que é exatamente o meu trabalho é, a partir de 2009 eu organizei um evento que se transformou no maior evento do mundo nesse segmento e eu conheci o nome saúde quântica em função da minha prática de vida com a física quântica e os resultados que eu vim obtendo as experiências que eu fazia exatamente eu me sentava meditava direcionava a minha intenção a algo alinhava a minha intenção com um sentimento elevado e eu começava a ver o universo respondendo e eu não sou um ser humano diferente de vocês isso não é porque eu sou uma pessoa especial na verdade eu me conectei a isso mas na verdade esse é o potencial humano que todos nós temos só que nós fomos criados numa cultura de olhar pra fora de buscar os resultados fora e é impressionante como nós criamos uma ciência míope nesse aspecto e quando nós entramos na verdade em todos os aspectos mas essa área da saúde eu sou engenheiro eletrônico de formação e sou físico quântico de alma desci a engenharia fui ensinar física e as pessoas me perguntam mas como é que o engenheiro eletrônico hoje está metido com saúde então olha eu costumo dizer às pessoas olha isso é a minha história de vida eu tive muitos problemas de saúde desde criança tomei muitos remédios muitos antibióticos antialérgicos corticoides eu nem tenho uma ideia de quanto desde criança até o início da minha idade adulta eu cheguei a pensar que não tinha solução ao meu problema de saúde porque eu fui criado numa cultura vi meu pai desde cedo com problemas cardiovasculares eu fui acostumado ali o meu pai com várias caixas de medicamentos em cima da mesa então ele começou com um problema cardiovascular ele foi para o médico e ele perguntou para o médico sim mas eu vou eu devo tomar esse medicamento até quando o médico disse olha seu Arthur é para a sua vida toda é para a vida toda é para a vida toda mas quem está falando é uma autoridade é o médico está numa cadeia de autoridade respaldado pelo conhecimento dito científico bom então o que que acontece meu pai também não procurou saber mas de onde é que veio isso por que que eu vou tomar um negócio para a vida toda mas o médico vai dizer não mas é assim mesmo é assim mesmo as doenças elas se originam e depois a gente fica doente não tem como mais sair desse circuito então eu fui criado nessa cultura de achar e vi meu pai morrer com 83 anos de idade quase doente do que ele sempre foi doente desde quando eu era muito pequeno até ali a morte do meu pai eu ainda não tinha caído a ficha de que aquilo era uma miopia que não pode a pessoa estar doente desde criança e morrer com aquela doença tomando cada vez mais remédios porque o que eu vi foi meu pai que começou a tomar um medicamento para problemas cardiovasculares daqui a pouco começou a afetar o fígado daqui a pouco começou a afetar o sistema digestivo e afetar era uma coisa era uma panaceia de remédio minha mãe seguiu o mesmo o mesmo caminho meu irmão mais velho também morreu com problema cardiovascular e perdi uma irmã também com infecção generalizada no hospital você coloca aqui a água para mim por favor de forma que até um determinado momento da minha vida ora mas todo mundo acontece isso todas as famílias eram as pessoas morrendo assim e você chegava em todas as famílias minha avó também tinha problema de coração e era isso nós tínhamos médicos na família e a lógica é essa você toma remédio mas até quando você tem que tomar remédio para a vida toda então gente eu vou dizer para vocês com toda sinceridade da minha percepção e da minha experiência de vida porque eu consegui superar esse estado de miopia quando eu descobri primeiramente a homeopatia depois de tomar muito remédio comecei a melhorar e tive uma cura espetacular com a homeopatia e eu como curioso como cientista eu quis entender mas como é que esse negócio me curou eu passei a vida toda tomando antibiótico tomando aciolita tomando corticoide nunca melhorei agora tomo essas gotinhas que não tem efeito colateral não tem nada e como é que isso funciona no meu corpo foi aí que eu descobri que tinha uma ciência por trás porque a homeopatia é uma das tecnologias mais avançadas do nosso tempo mas ela só pode ser explicada através da física quântica e relativística quando eu descobri isso um campo que se abriu para mim e aí eu comecei a propagar esse conhecimento foi descobrir que existiam inúmeras terapias naturais não só terapias naturais mas medicinas sistemas inteiros médicos como a medicina ayurvédica que está em alta hoje porque a ciência está comprovando tudo isso gente todos esses sistemas médicos evoluídos que olhavam para o ser humano integralmente na China antiga o médico ele era pago pelo pai de família para cuidar da família para manter a família com saúde ou seja ele era cuidado para estabelecer na família uma cultura de saúde então ele orientava as pessoas do ponto de vista alimentar do ponto de vista emocional então ele recebia ele recebia para manter as pessoas saudáveis mas quando as pessoas adoeciam ele deixava de receber olha que coisa interessante era o inverso ele recebia para manter as pessoas saudáveis quando as pessoas adoeciam significava que a orientação dele estava falha ele precisava se aperfeiçoar e aí nós mudamos nós invertemos o modelo nós criamos um modelo que não é esse é um modelo de saúde ou seja era manter as pessoas no seu estado natural de saúde ou seja a saúde é o estado natural nós nos desconectamos disso e aí transformamos a doença no estado natural ou seja você vai tomar um remédio para a vida toda ou seja vai passar a vida toda doente ou seja quando você adoecer eu sinto muito mas quando você adoecer não tem jeito olha só que coisa absurda que coisa mais insana isso e aí eu fui depois entender mas como é que surgiu um sistema desse tão que distanciou as pessoas do seu potencial de autocura do cuidado de uma lógica de prevenção de saúde de prevenção das doenças de promoção de saúde então na verdade gente o conhecimento ele é propagado pela ciência nós colocamos o rótulo de ciência mas ciência na sua essência toda ciência e todo cientista ele tem que estar aberto para o conhecimento o cientista de verdade é aquele que ouve e ele não necessariamente ele aceita algo ou ele rejeita mas ele está aberto a experimentar porque o cientista é aquele que experimenta é aquele que faz experiências em si próprio e ele vai falar da sua própria experiência e nós criamos uma ciência onde você vai encontrar professores você vai encontrar profissionais que estão dando aulas nas universidades mas eles não fazem o que eles o que eles ensinam eles não vivem o que ensinam percebe? ou seja, nós criamos uma ciência que está no nível da mente não está no nível da alma não está no nível do ser porque o que a gente trabalha nesse campo que a gente trabalha é você você precisa ser o que você fala você precisa alinhar o seu pensamento com o seu sentimento só assim você pode ver as coisas funcionarem na sua vida e aí nós criamos uma ciência onde nós colocamos inúmeras bengalas entregamos bengalas para as pessoas da mesma forma como nós criamos estruturas religiosas também que são bengalas então é comum as pessoas estarem pedindo para Jesus resolver os problemas dela para Deus resolver os problemas dela ou um santo qualquer enfim da mesma forma quando você simplesmente vai ao médico e e e e coloca seu problema nas mãos do médico você está você está entregando a sua integridade a alguém e na verdade ninguém tem potencial de curar ninguém o profissional de saúde ou profissional ou uma pessoa espiritualizada ou um mestre espiritual na verdade ele pode falar para você da sua experiência ele pode dizer para você olha esse caminho eu segui e ele fez bem para mim então veja você experimente você só pode falar dele se você experimentar não tem como ser diferente então nós criamos uma ciência desconectada primeiro uma ciência que criou uma base uma base limitada que é uma visão científica que é metafísica não sei se vocês sabem mas a visão materialista de mundo ela não tem base científica gente é uma visão é metafísica mesmo porque não tem matéria no interior da matéria não tem matéria e nós somos veículos da manifestação dessa matéria então nessas minhas nessas minhas andanças pelo Brasil e pelo mundo e pela minha própria experiência de vida eu fui exatamente buscando subsídios para entender como como trazer um modelo acessível um modelo simples um modelo que qualquer ser humano possa entender e que possa sair desse circuito de adoecimento em massa que a gente vive possa entender que esse nós estamos adoecendo porque nós temos um modelo míope nós induzimos as pessoas a perderem o poder pessoal a não acreditarem em si mesmas nós criamos um sistema educacional onde simplesmente eu como professor durante mais de 20 anos estive em sala de aula como educador fui presidente de uma sociedade de educação em Pernambuco e tive a oportunidade eu tive a oportunidade de criar um projeto de educação holística e transdisciplinar onde nós conseguimos sair de fora da caixa e levar as pessoas na sala de aula não só estar decorando coisas para passar no vestibular mas estar aprendendo coisas sobre a vida porque o que eu mais me impressionava na minha experiência como educador e como aluno é que eu nunca tinha ouvido em sala de aula as pessoas falarem sobre felicidade vocês já ouviram? tiveram aula sobre felicidade alguma vez? alguém aqui já teve uma aula sobre felicidade? vocês já tiveram uma aula para como lidar com o medo de vocês? em algum momento vocês têm um medo? como é que eu lido com o medo? como é que eu lido com a raiva? como é que eu lido com o ressentimento? como é que eu lido com o amago? com a inveja? com o ciúme? mas dificilmente algum de nós aqui não passou por essas etapas da vida onde a gente sentiu medo onde sentimos até desespero onde sentimos raiva sentimos inveja sentimos ciúme sentimos mágo ressentimento e muitas vezes a gente não sabe como sair desses circuitos nós não sabemos a associação que há entre o que nós sentimos e as nossas emoções e aquilo que vai se manifestar no nosso corpo e aí o que é que acontece? o que é que acontece? é que conhecimentos muito antigos associam esses padrões de pensamentos repetitivos e sentimentos repetitivos são padrões energéticos da mesma forma como nós hoje estamos acostumados na comunicação é por celular é por mensagem por whatsapp então a cada momento gente nós estamos passando whatsapp para nossas células só que muitas vezes o whatsapp que a gente está passando nas nossas células é que nós não temos poder pessoal é que nós temos medo é que nós temos baixa autoestima é que nós não podemos isso ou aquilo naturalmente que esse estado vibracional esse estado vibracional desarmônico ele vai ter amparo numa gigantesca possibilidade e aí foi onde eu percebi o cenário do jogo cósmico então quando nós adoecemos veja bem nós temos um corpo extremamente inteligente os conhecimentos da microbiologia estão dizendo olha cada célula do seu corpo cada célula do meu corpo é um ser vivo muito inteligente porque cada celulazinha do nosso corpo agora a gente está produzindo 100 mil reações químicas por segundo você sabe o que é isso? 100 mil reações químicas por segundo em sincronia com todo o corpo é uma inteligência absurda nós temos no interior de cada uma das nossas células nós temos um sistema endócrino nós temos um sistema imunológico nós temos um sistema excretor ou seja nós temos tudo o que um ser humano tem nós temos no interior desse micro cesinho que você consegue ver apenas com o microscópico ele seleciona o que entra ele seleciona o que sai ele se defende e é ali dentro onde tem lá no núcleo das células é onde tem uma fábrica incrível uma fábrica incrível de produzir proteínas porque nós somos na verdade proteínas nós somos uma máquina de produzir proteínas nós temos essa uma fábrica espetacular que é exatamente os nossos genes cada gene que está ali no interior do núcleo lá nos cromossomos ele tem a possibilidade gente de fabricar até dois mil tipos de proteínas diferentes olha só que coisa então imagina você tem esse serzinho nós somos habitados por setenta trilhões de seres inteligentes nós somos uma comunidade de seres na verdade e somos também e temos e tem outra comunidade inteligente também que nos faz muito bem e que nesse modelo científico míope houve uma distorção da compreensão que são as bactérias então é possível que algumas pessoas aqui quando falam em bactéria até se trema assim bactéria as pessoas a gente vê enquanto eu vejo programa olha bactéria cuidado com as bactérias isso é também uma grande mentira porque se as bactérias fossem problema gente nós temos dez vezes mais bactérias do que células então as bactérias sem elas nós não existiríamos elas são elas fazem parte do nosso sistema digestivo na boca quando você come alguma coisa elas já entram em ação são seres inteligentíssimos elas são tão inteligentes que nós estamos na décima geração de antibióticos e a ciência não consegue derrotar as bactérias a última vez que eu tive em Brasília aqui tinha cem pessoas já na época no dia que eu saí aqui saiu no correio brasileiro as pessoas infectadas por superbactérias você sabe o que é superbactérias? são bactérias que nem um antibiótico mais mata elas mudaram a sua configuração vejam um ser humano que a ciência cria veneno para matar aquele serzinho lá minúsculo e ele ele cria uma autodefesa de forma a criar um bloqueio e nenhuma e nenhuma capacidade humana é capaz de derrubar esse bloqueio você imagina o nível de inteligência de uma bactéria e sem essas bactérias nós estaríamos mortos nós temos só na nossa pele nós temos mais bactérias do que a população mundial gente e sem essas bactérias na nossa pele nós teríamos fungos e nós morreríamos aí vocês perguntam mas ué mas e por que tanta doença com bactéria a questão das doenças com os micróbios ela está associada a exatamente o modelo que nós criamos o Pasteur que foi o médico que ganhou o prêmio Nobel inclusive pela questão do sistema médico que ele criou que tem a ver com a pasteurização hoje dos alimentos o Pasteur naquele momento ele tinha um grande rival um grande médico também chamado Claude Bernard e Claude Bernard dizia Pasteur você está errado o problema não são as bactérias o problema não são os micróbios o problema é o terreno biológico ou seja é o ambiente que a bactéria encontra porque dependendo do ambiente a bactéria não sobrevive então se você coloca a bactéria num ambiente alcalino bactéria não sobrevive em ambiente alcalino gente bactéria sobrevive no nosso corpo em ambiente ácido ambiente ácido é produzido quando você consome produtos químicos quando você consome refrigerantes por exemplo quando você toma um copo de refrigerante você precisa tomar 32 copos de água alcalina para revigorar o seu corpo trazer a estrutura natural então nós criamos uma epidemia de químicas de desconexão com a natureza sem falar não só dos alimentos mas os nossos pensamentos também criam acidez no nosso corpo então no momento que você tem um pensamento de baixa autoestima no momento quando você está ali destilando sua raiva seu ressentimento e está ali ali vai e volta naquilo ali e não consegue perdoar e vive se auto culpando enfim então o que acontece você está nesse momento você está desconectado da sua essência você está tirando no seu próprio pé você está criando você está criando um estado vibracional eletromagnético e o universo vai responder e o seu corpo na sua inteligência ele vai dizer para você olha desse jeito não dá eu vou adoecer aqui para ver se você acorda e aí que vem as doenças então a doença na perspectiva quântica da saúde quântica ela é uma bela oportunidade gente e quanto mais grave a doença mais bela a oportunidade então se você tiver uma pessoa na sua família com câncer terminal com alguma coisa olhe para ela e diz olha você tem uma oportunidade incrível o universo está botando você numa situação incrível de você evoluir quando você simplesmente diante de uma enfermidade você vai para um profissional de saúde que foi educado para entender doenças catalogadas e lhe passar um medicamento que não tem nenhum principativo capaz de curar porque ele vai logo lhe dizer é para a sua vida toda então ele está dizendo olha o modelo que eu sigo não tem capacidade nenhuma de lhe curar ele vai lhe manter doente a vida toda agora não é só manter doente com essa doença você vai estar doente com essa doença e vai à medida que o tempo passa você vai adoecer cada vez mais porque os medicamentos químicos em função da legislação que foi criada eu imagino que no novo mundo numa nova perspectiva a gente vai precisar mudar essa legislação só quando a gente acordar desse sono porque como é que você cria uma legislação e diz olha só pode só pode criar medicamento que seja produzido por substâncias que não existam na natureza olha só essa é a legislação que tem você só pode patentear um medicamento químico se você comprovar que aquela substância não existe na natureza mas olha só que coisa gente olha só que coisa absurda isso o nosso corpo faz parte de uma tecnologia avançada 3,5 bilhões de anos no nosso planeta a vida na terra surgiu há 3,5 bilhões de anos então esse tempo todo foi essa configuração inteligente de testes e testes e testes para chegar até nós só que as substâncias que tem no nosso corpo elas foram criadas lá no interior das estrelas no início lá no Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás logo no inicio ali foram criados os elementos mais leves e posteriormente no processo de evolução das estrelas os elementos mais pesados foram construídos e são esses elementos que fazem parte do nosso corpo então no nosso corpo você vai encontrar vitaminas você vai encontrar sais minerais você vai encontrar proteínas aminoácidos mas você não vai encontrar extraterrestre você não vai encontrá-la alienígenas e aí você cria você cria uma legislação onde você força a indústria que a indústria farmacêutica na verdade criou toda essa lógica de só você só pode colocar no seu corpo alienígenas e quando você coloca alienígena no seu corpo o seu corpo na sua inteligência vai dizer mas eu não sei o que é que é isso o que é que é isso o que é que é isso isso é uma agressão e o corpo na sua inteligência ele vai começar a se defender então veja bem você primeiro adoece por ignorar as leis naturais nós criamos um sistema onde o profissional de saúde ele nem entende de nutrição ele não tem quase informação sobre nutrição e o mais incrível que é o profissional de saúde no Brasil médico no Brasil como nos Estados Unidos que foi onde nasceu esse modelo da doença ele está doente mais doente do que a pessoa que não sabe de nada nunca entrou na universidade não tem nenhum conhecimento sobre saúde o profissional de saúde ele morre 20 anos mais cedo do que a população leiga isso é incrível vocês sabiam disso ou não? 20 anos mais cedo então isso significa que o próprio profissional de saúde ele é vítima do sistema que ele propaga porque ele também não sacou a história ele é o propagador do processo ou seja ele não é capaz de cuidar de si próprio e quanto mais do outro ele na verdade o que ele faz eu entendi muito bem que meu tio era farmacêutico lá na cidade do interior de Serra Talhada de Mirandiva próximo de Serra Talhada onde eu fui criado onde eu nasci no sertão de Pernambuco e nas férias eu ia passar minhas férias lá no interior e aí dia de feio eu ia ajudar meu tio na farmácia e eu ficava impressionado com aquelas quantidades de pessoas simples que vinham ali para se medicar e eu percebi também que os balconistas meu tio tinha um balconista que era inclusive da nossa família e ele era muito hábil então ele pegava todas as receitas dos médicos e ele começou a ver que as receitas normalmente se eu tinha dor de cabeça ele passava a ser o mesmo medicamento tinha dor de estômago era o mesmo medicamento tinha problema de deficiência de vitamina então o que aconteceu você poderia chegar lá na farmácia que o João o João Batista meu primo ele medicava você tão bem quanto qualquer médico ele recebia as receitas eram sempre as minhas receitas aí eu percebi mas nossa como é que você transformou uma profissão tão nobre em uma coisa que qualquer pessoa que se repita pode fazer porque ele fica ali recebendo sempre para o mesmo sintoma para 300 pessoas com dor de cabeça você dá o mesmo remédio para 300 pessoas com úlcer você dá lá os mesmos remédios tem um leque lá 2, 3, 4 dependendo do preço a pessoa escolhe e eu fiquei também muito curioso que naquela época não sei se vocês que estão aqui lembram que o Pelé fazia uma propaganda de VitaSai lembram disso? é o VitaSai e aí o VitaSai em função da propaganda do Pelé era o polivitamino mais caro que tinha na farmácia e aí chegavam aquelas pessoas muito simples da roça querendo comprar VitaSai e aí eu comecei a pesquisar os outros polivitaminos que tinha ali e descobri que tinha outros polivitaminos mais baratos inclusive com mais vitaminas do que o VitaSai e eu digo olha eu sei que o meu tio perceba porque ele vai ficar chateado comigo eu vou tentar vender os medicamentos aqui mais barato quando eu vejo que a pessoa eu ficava lá ajudando e gente eu vou dizer pra vocês eu quase não convencia conseguia convencer ninguém porque a pessoa queria o VitaSai e o Pelé mais caro ou seja com menos vitaminas do que o outro e aí eu percebi todo esse jogo eu digo nossa nós estamos num grande num grande sistema onde as pessoas estão sendo induzidas a consumir medicamentos e se tiver alguém com autoridade que diga esse aqui é o melhor a pessoa vai lá e ela pode estar morrendo e não vai se curar daquilo naturalmente porque o medicamento não tem potencial não tem medicamento ele entende você como uma máquina né como uma máquina que enferruja você vai botar lá alguma coisa pro pro sintoma do problema mas o ser humano que está por trás do problema não é contemplado do ponto de vista quântico gente um profissional de saúde do futuro o pré-requisito dele será você tem que entender de gente você tem que entender o que é o ser humano sim é bom a minha esposa está me lembrando aqui que eu terminei faltou fechar um loop aí da história do 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 Pasteur quando morreu né Pasteur quando morreu ele disse Claude Bernard estava certo as bactérias os micróbios não são nada o terreno biológico é tudo ou seja a indústria farmacêutica já tem entrado no campo com os antibióticos daí a gente criou uma cultura da doença e criou uma cultura de demonização dos micróbios de modo que a gente está aí vivendo com medo dos micróbios na verdade como eu falei para vocês os micróbios são os nossos amigos nessa perspectiva que a gente trabalha porque eles denunciam o nosso eles denunciam exatamente a nossa desarmonia eles estão denunciando eles estão dizendo olha você precisa olhar para você e esse profissional do futuro do futuro não do presente porque nós já temos inúmeros profissionais no Brasil e no mundo trabalhando assim o ano passado eu realizei o primeiro congresso online doenças crônicas e curas naturais do doutor Lair Ribeiro do doutor Cícero Coimbra dois médicos aqui de Brasília o doutor Eduardo Tocha que tem um trabalho com meditação em cura de doenças crônicas fantásticos aqui um aluno dele como é que é o nome do outro médico você lembra é o Castelar uma coisa Castelar ele saiu no Globo Repórter o doutor Fernando Binardi o doutor Roberto é exatamente você colocar a pessoa no outro patamar é colocar a pessoa num patamar de presença onde eu tive uma bela conversa com o meu amigo o ministro Ares Brito e ele me falava sobre o estádio me mostrou um texto belíssimo onde ele falava exatamente da questão do ego então o que é o ego gente? o ego é exatamente uma identidade que nós criamos artificial o ego faz com que a gente viva em função dessa identidade que nós construímos nós vivamos no passado o que é muito comum as pessoas que têm depressão estão no passado e o que é muito comum as pessoas que estão muito ansiosas estão no futuro só que as coisas acontecem é aqui e agora se você quer mudar o seu futuro só é possível se você estiver aqui no presente se você estiver no passado se sua cabeça estiver no passado estiver ancorada num processo um processo traumático que você viveu alguma decepção seja amorosa seja profissional enfim se você está apegado a esse passado isso significa que você vai criar interiormente o mesmo campo eletromagnético daquela sua experiência no passado e o que é que acontece? você vai ficar dando volta em círculos porque a nossa cultura é de dar volta em círculos porque nós não temos uma cultura de saúde nós criamos uma cultura de doença porque você vai profissional de saúde primeiro ele está doente segundo ele não foi educado para entender de você como ser humano então ele catalogou a doença ele vai lhe dar um remédio que é um produto químico que agride o seu corpo e vai fazer que você entre agora numa sequência de doença e aquele ser humano que continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez e toma um medicamento que agride o seu corpo você pode esperar que alguém possa se curar com essa lógica gente veja bem você faz todo dia as mesmas coisas você acorda levanta tem os mesmos hábitos você lê o mesmo jornal você assiste o mesmo programa de TV você vai pro seu trabalho e vai às vezes no mesmo caminho sempre nem mudar um caminho diferente você faz e você vai com as mesmas motivações pro seu trabalho você vai com as mesmas expectativas pro seu trabalho você chega em casa liga a TV e vê os mesmos programas de televisão vê os mesmos jornais e as mesmas revistas você pode esperar que sua vida mude como é que vai mudar nesse momento você está criando o mesmo ambiente interno você está criando o mesmo campo eletromagnético você está dizendo pro universo eu sou assim e o universo vai responder tudo bem e aí você vai adoecer e aí quando você adoece é oportunidade mas nós não fomos educados pra ver oportunidades a gente foi educado pra ver problemas da perspectiva quântica os problemas nos apontam oportunidades os desafios estão cheios de oportunidades estão nos empurrando pro alto então seja uma doença grave seja um desafio que você tenha seja um problema no seu relacionamento profissional é o afetivo isso é uma oportunidade que você está tendo e aí o que nós qual é a cultura que nós temos nós reclamamos de alguém nós botamos a culpa em alguém é muito comum a gente culpar os pais eu mesmo tive muitos problemas com meu pai só depois que eu perdoei o meu pai porque eu fui criado também fui induzido a ter problemas com meu pai que já era uma lógica era uma lógica da família de encontrar culpados por problemas só que depois caiu a ficha que eu precisava perdoar meu pai minha vida começou a mudar meu pai tinha a história dele e cada ser humano tem a sua própria história quando a gente sai desse olhar crítico da culpa de apontar arrumar culpados para os nossos problemas isso a nossa vida vai mudar certamente porque o que esse conhecimento da física moderna está dizendo gente é o seguinte nós somos cocriadores da realidade então nós somos 100% responsáveis por tudo que está acontecendo na nossa vida e se você está incomodado com o que está acontecendo incomodado com o que está acontecendo na sua vida se o que está acontecendo na sua vida está fazendo que você adoeça ou que você seja uma pessoa que tenha problemas financeiros ou que não entenda as lógicas da prosperidade em todos os níveis também é uma confusão as pessoas estão achando que prosperidade é ter dinheiro ter dinheiro é uma conta do iceberg é uma consequência da prosperidade no nível mental no nível emocional e sobretudo no nível espiritual porque quando eu quando eu entendo que o meu corpo no estado vibracional eu estou me conectando com o campo quântico que está fazendo com que o mundo aquela aquela minha intenção ela se manifeste essa é a minha conexão espiritual com o cosmos nós vivemos num universo inteligente o universo o tempo todo está nos dando sinais disso e ele nos dá sinais disso tanto quanto adoecemos porque nós estamos transgredindo as leis naturais ele está dizendo olha você não entendeu a lógica você não entendeu a lógica então você vai adoecer da mesma forma ele nos premia quando a gente entende nós criamos um ambiente interno enriquecido nós buscamos ambientes externos enriquecidos os neurocientistas estão fazendo desenvolvendo trabalhos incríveis mostrando exatamente que a primeira coisa se você está querendo mudar o seu estado mental seu estado emocional seu estado físico espiritual você tem que viver em ambientes enriquecidos ambientes enriquecidos é aqueles ambientes onde a gente vai encontrar com pessoas que lhe botam pra cima que lhe estimulam naquilo que você tem nos seus talentos nas suas potencialidades você vai se conviver com pessoas que saíram do campo da queixa de reclamação que vivem só reclamando que o problema ou é o problema do pai ou é o problema do esposo é do marido das esposas ou é do deputado ou é do vereador ou é do presidente ou é da presidenta ou seja nós criamos uma lógica de reclamação e de queixa gente nós não temos uma cultura de entender que o que está acontecendo no nosso Brasil por exemplo nós temos a nossa cota de responsabilidade nós estamos numa frequência baixa nós estamos contribuindo as pessoas que estão por trás dos comandos elas estão respondendo a média a média de vibração das nossas próprias consciências então no momento que nós saímos do campo da reclamação e nós vamos ser seres vamos ser seres da sua integralidade ao invés eu vi muitas passeatas na rua as pessoas pedindo hospitais não quero saúde confundindo saúde com hospital com farmácia mas isso é um equívoco gente lá em Recife Recife é o terceiro polo médico do Brasil e vem enquanto eu encontro pessoas de Recife falando isso assim de boca cheia é assim como orgulhosa porque nós é o terceiro mas o terceiro polo médico eu queria que fosse o último polo médico porque o terceiro polo médico é hospital em toda esquina é farmácia onde eu fui com minha esposa caminhar lá no parque nós vimos quatro farmácias assim do lado da outra nossa quer dizer a população está toda doente um hospital em cada lugar eu quero que não tenha hospitais eu quero que tenha hospitais não com essa lógica de adoecimento em massa que nós criamos hospitais que ensinam as pessoas a se prevenirem das doenças hospitais que ensinam as pessoas a promoverem saúde hospitais que ensinam as pessoas a entenderem como elas estão criando a sua própria realidade a partir do que pensam e do que sentem hospitais que nos conectem a nossa essência de criadores da realidade então esse é um hospital quântico o meu grande sonho que eu venho disseminando é um hospital quântico quando a gente entra as cores as cores de um hospital o hospital é um lugar que você deve procurar evitar porque só o ambiente dos hospitais eles já fazem mal as cores são mórbidas os cheiros são ruins as pessoas são mal humoradas as pessoas estão doentes também, coitadas porque estão dentro de um modelo míope dentro da lógica quântico nós vamos criar um hospital onde você entra o aroma o aroma existe trabalhos científicos de aromaterapia mostrando você pode criar um ambiente onde o próprio aroma o aroma de jasmin um aroma de rosas você tem aromas associados a desencadear processos neurais que ativam a inteligência do nosso corpo as cores você tem trabalhos incríveis com cromoterapia mostrando que você pode colocar uma pessoa num estado de depressão num ambiente onde você tem o aroma do alecrim e uma cor por exemplo a cor vermelha que ativa o chakra base que ajuda a pessoa a se revigorar você pode criar um hospital em outra dimensão um hospital inteligente um hospital onde ele vibra ele vibra no campo da saúde não no campo da doença onde as pessoas são treinadas não para dar medicamento para sintomas não que o medicamento para sintomas ele é a última coisa para se fazer a medicina alopática no modelo quântico ela tem lugar ela tem lugar nas emergências jamais como a primeira coisa a ser feita nas emergências médicas nas cirurgias quando realmente reais elas vão ter um papel mas você se você escolher na sua vida ter um sintoma de uma doença e colocar um alienígena dentro do seu corpo e continuar fazendo tudo o que você faz com a mente se alimentando da mesma forma pensando e sentindo conversando sobre os mesmos temas não tem como você melhorar gente então a perspectiva que a gente está trazendo que nós vamos trazer nesse grande evento aqui que vai estar acontecendo no final de outubro e que vocês são convidados convidadas é exatamente que vocês possam ter um ambiente enriquecido um ambiente enriquecido é exatamente nós vamos ter 20 palestrantes de várias áreas do conhecimento as pessoas me perguntam mas você não traz só 5 5 já dava certo não eu quero trazer 20 eu quero trazer muita gente dá um trabalho danado eu passo 2 anos organizando esse evento mas quando você vai para um evento desse você vai sair de lá e vai dizer olha minha vida ela nunca vai ser a mesma mais porque só se você estiver fechado mesmo normalmente quando as pessoas vão para um evento como esse ela tem um mínimo de abertura alguma coisa alguma coisa conectou nelas onde elas estão dizendo eu quero ir mais além eu quero entender e certamente você vai encontrar lá coisas que você nem pensava que existia que não estava nem no seu radar o ministro vai falar sobre a ciência quântica do direito você já imaginou as decisões importantes que ele tomou aqui no Supremo Tribunal Federal usando os princípios da física quântica aqui no agora você vai ver o jovem Caio Prado Caio Guimarães que eu entrevistei recentemente ao vivo para 1.500 pessoas o vídeo com o Caio já dá mais de 5 mil visualizações esse jovem desenvolveu uma tecnologia gente eu fiquei vendo aqui a última vez que eu estive em Brasília não sei se vocês viram a questão das superbactérias aqui então o Caio desenvolveu uma tecnologia que através de luz azul você mata superbactérias em apenas 63 minutos superbactérias nenhum antibiótico mata gente então isso é reconexão com a natureza é luz e ele está agora fazendo uma pesquisa ampla não só com bactérias mas enfim vai chegar em outros outros micro-organismos então essa nova ciência que está surgindo a luz é exatamente é um componente que está por trás da vida nós vamos ter também um jovem também o Oberon não sei se você conhece lá do interior de Minas também hoje ele viaja pelo mundo eu entrevistei o Oberon recentemente ele desenvolveu um sistema onde você passa 21 dias lá com ele lá em Minas Gerais e você se alimenta de luz olha só de luz na verdade o objetivo dele não é que você se você quiser viver de luz é possível mas ele diz olha Wallace o foco não é esse o foco é na verdade mostrar que você pode na verdade a gente precisa viver da luz da nossa própria consciência mas isso mostra é isso mostra que nós nós temos é é nós podemos nos conectar diretamente à natureza porque na verdade quando eu conversando com ele olha Oberon do ponto de vista científico tudo é luz na verdade porque veja bem uma árvore como essa aí ela só existe porque tem a luz do sol que realiza a fotossíntese tá então nós seres humanos ou nós nos alimentamos somos vegetarianos ou as pessoas também se alimentam de outros animais mas veja bem quando você está comendo a carne de um boi ou a carne qualquer que seja um animal o boi se alimenta de que? ele vai se alimentar de grama se bem que hoje está cheio de produtos químicos nos animais infelizmente cada vez mais esse alimento está deteriorado além das outras questões que existem por trás do alimento dos animais tem a questão do animal estar comendo um produto químico mas o animal que come grama ele está comendo grama que foi só existe a grama em função da fotossíntese então na verdade o boi também é luz condensada então na verdade o sistema que o Oberon ele está trabalhando ele está ele está se conectando diretamente a fonte você se alimenta de luz direto cria um método você vai lá direto se conecta com o sol e você aquilo gera alimentos então para só vocês terem uma ideia nós teremos aí nós teremos Richard Gordon que é o criador do toque quântico que é uma tecnologia de cura quântica também espetacular eu fiz a formação em toque quântico utilizei e eu posso falar para vocês que eu tive experiências de curas naturais incríveis exatamente me conectando com essa dimensão de integralidade ou seja de reconhecer a inteligência do meu próprio corpo porque o que nós temos hoje é exatamente nós temos um corpo inteligente onde nós podemos usar a nossa mente para como um radar como um estímulo para que ele acesse aquilo que a gente quer então essa é a perspectiva gente que nós estamos trazendo vocês todos estão convidados serão 30, 31 de outubro 30, 31 de outubro e 1º de novembro e nós temos tido também durante o simpósio daqui a pouco eu vou passar para vocês um vídeo de uma família aqui de de Brasília que em 2013 eu organizei esse evento em São Paulo a gente teve duas mil pessoas em São Paulo do Palácio de Convenções AMB e eu decidi trazer aqui para Brasília não foi uma razão lógica mas intuitiva e muitas pessoas de Brasília que sempre participaram nos simpósios mas aqui em Brasília tem uma energia tem um campo diferente no nível energético vibracional nessa perspectiva e por algum motivo é uma história que eu posso contar em outra oportunidade como foi que esse evento veio chegar aqui em Brasília porque eu já tinha inclusive alugado o Palácio de Convenções Convenções AMB quando eu decidi trazer o evento para cá então a ideia é oferecer para vocês para a família de vocês essa oportunidade a família da Cláudia que é zado ela entrou em contato ela é dentista o marido é consultor de empresas e naquele momento ela entrou em contato comigo olha assim mas eu quero ir para o simpósio mas eu tenho duas crianças uma de 7 e de 9 anos será que elas entendem eu digo olha Cláudia as crianças hoje está difícil dizer assim a idade cronológica necessariamente é a idade que a pessoa tem a nível de inteligência tem crianças que estão acessando coisas incríveis e se elas querem ir para o simpósio e você que são os pais autoriza então tudo bem e o que aconteceu é que essa família inteira foi para São Paulo essas crianças assistiram 20 palestras elas participaram de um workshop de aprofundamento com um dos médicos que trabalhavam com alimentação viva que é o que acontece aqui no restaurante do querido Hiddle e da Wanda e eu reencontrei há dois meses atrás essa família aqui e eles passaram por uma revolução as crianças transformaram a família jogaram as comidas não naturais no lixo e houve uma mudança consciencial na família ou seja tem 5 minutinhos aqui eu vou passar para vocês e nós estamos oferecendo gente quem quiser se inscrever no simpósio nós estamos oferecendo uma condição especial vocês podem se inscrever em 12 vezes no cartão vocês podem se inscrever também com parcelamento em cheque em 4 vezes quem tiver interesse depois procura o João Carlos ou a Jeane que está aqui mas nós criamos também eu fiz 4 5 videoconferências recentemente e nós recebemos nós tivemos mais de 50 mil visualizações no Youtube e eu fiquei nós recebemos inúmeros comentários de pessoas eu fiquei muito digamos assim sensibilizado com a quantidade de pessoas pedindo socorro para problemas de saúde muita gente mas muita gente muita gente mesmo e muita gente assim que disse exatamente o que eu falei para vocês eu fui lá para o médico e o médico disse que eu tinha que tomar remédio a vida toda mas eu não quero mais tomar remédio a vida toda existe solução? mas claro que sim mas claro que sim essa doença tem cura? não nós não trabalhamos com doença nós trabalhamos com o ser humano e o ser humano na sua integridade gente na sua inteligência regendo a sua mente e o próprio corpo a doença é uma verdadeira ilusão qualquer doença pode ser debelada tá? então vocês podem ao se inscrever no simpósio em função disso nós criamos alguns bônus especiais exatamente para são presentes para que essas pessoas elas antes de ir para o simpósio elas já recebam algo que tem o potencial de transformar a vida delas então nós realizamos esse congresso de doenças crônicas foi 27 entrevistas que eu mesmo fiz com grandes dos 27 profissionais 23 são médicos tem o doutor Márcio Bontempo aqui de Brasília o doutor Eduardo Tosta da Universidade Federal de Brasília doutor Fernando Binar da Universidade Federal de São Paulo doutor Lair Ribeiro então eu peguei pessoas os médicos que saíram da caixinha profissionais de saúde que saíram da caixinha é e que mudaram a vida deles o que mais incrível nesses médicos eu perguntava eu peguei a medicina troposófica eu peguei a medicina chinesa eu peguei a medicina helvética todos os médicos que saíram da caixinha e foram para sistemas que olham para o ser humano integralmente e eu perguntei para esses médicos vocês tomam remédio? não nós não tomamos remédio nós tomamos suplementos nós tomamos suplementos que é uma coisa que tem na natureza mas remédio a gente não toma é uma remédio um negócio que que gera problema para o nosso corpo então isso é aquilo como eu falei só não é emergência uma coisa rara mas no dia a dia para algum problema de saúde não claro que não nós já saímos dessa lógica então eu entrevistei exatamente profissionais de mais alto nível e vocês ao se inscreverem no simpósio vocês vão receber essas 27 entrevistas gente nós temos inúmeras famílias que se transformaram só vendo essas entrevistas tem uma médica tem uma médica que me entrevistou recentemente que ela falou disse esse simpósio esse congresso que você organizou foi foi algo assim incrível porque eu como médica tentava lá convencer a minha família com aquela coisa santo de casa não faz milagre quando o pessoal começou a ouvir o Laí Ribeiro falando o Dr. Cícero Coimbra falando o pessoal começou a abrir os olhos e entender que existia uma nova medicina no ar e eles mudaram então isso foram famílias inteiras vocês vão receber também ao se inscrever no simpósio as gravações as 20 palestras que aconteceram no segundo simpósio internacional de saúde e qualidade de vida que aconteceu em São Paulo vai estar o AMIT igual a sua AMIT vai estar a você teve muitas pessoas de Brasília minha amiga eu temi foi um grupo muito grande de Brasília em São Paulo foi um grupo maior ainda então sim o que vai acontecer aqui é um simpósio presencial o que vocês vão receber é online vocês vão receber todas as entrevistas online vocês vão receber todas as gravações do último do simpósio de Brasília e naturalmente o daqui é presencial em carne ouça lá eu o ministro Ayres Brito o AMIT 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 hoje o maior pesquisador que traz a base científica das medicinas energéticas gente é um trabalho extraordinário a doutora Rosângela Arnete que é é uma médica de Curitiba que tem um trabalho belíssimo com essências vibracionais quânticas exatamente são esses florais que trazem que alteram o padrão vibracional que está em desarmonia nós temos a doutora Leana Luzes que vai trazer um trabalho que tem o potencial de mudar o nosso país que é a ciência do início da vida ela é também uma das pessoas que eu entrevistei fiquei muito impressionada eu tenho divulgado o trabalho da doutora Leonor porque ele tem o potencial de mudar o nosso país mudar o país não, mudar o mundo porque exatamente é uma orientação dos pais antes do filho nascer antes dos filhos nascer o pai recebe uma educação específica durante o cuidado específico e após o cuidado específico as crianças que estão nascendo estão nascendo no novo patamar gente as crianças que estão nascendo com essa formação elas estão nascendo com um sistema imunológico forte elas estão nascendo com um nível de percepção diferenciado são crianças mais afetivas são crianças mais amorosas e eu acredito que é exatamente a geração é essa é uma nova geração de seres que estão habitando o nosso planeta eu descobri isso na Rússia em 2010 fui convidado por um cientista a conhecer a universidade de São Petersburgo na Rússia onde eles têm esse trabalho lindo tem um departamento só voltado para o empoderamento da mulher eu achei isso fantástico porque a mulher gesta o mundo então se a gente dá poder à mulher se a gente encoraja a mulher se a gente cria as melhores condições para a mulher antes, durante e depois do parto nós estamos mudando o mundo gente nós vamos estar criando seres humanos diferenciados nós vamos também estar trazendo um apoio não só à mulher mas é a mulher e o pai é o trabalho junto os resultados do trabalho científico dela que é uma tese de doutorado de 1500 páginas gente mostra que em 15 anos você muda a cultura de um povo quando você muda a forma como as crianças nascem isso está sendo adotado já em massa na Holanda e na Suécia onde as cadeias estão sendo fechadas as cadeias estão sendo fechadas porque as pessoas estão entrando no outro estado vibracional ou seja a gente não vai estar precisando estar punindo as pessoas porque a gente está criando a base de uma nova educação tem três inclusive tem 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 aqui a Andrea Volne aqui de Brasília que está desenvolvendo um trabalho fantástico com crianças especiais a gente tem um curso voltado exatamente onde eu a partir desse curso a gente dá toda uma orientação como você pode acessar esse salto quântico de percepção na mente e nós temos três pessoas duas no interior de Minas e uma aqui em Brasília trabalhando com a pedagogia quântica e elas estão o nome eu estou assessorando elas nesse trabalho e o projeto dela chama-se Criança Quântica porque a criança quântica é uma criança que logo ela é reconhecida como um ser que tem infinitas possibilidades infinitas possibilidades e a gente vai criar essa estrutura amorosa e afetiva para que essas crianças possam fazer as melhores escolhas e elas possam ser senhores e senhoras do seu próprio destino né oi é o que? ah sim é bom minha esposa aqui de enquanto ela me passa aqui uma informação que nem sempre eu me lembro é as pessoas que quiserem informações sobre esses conhecimentos podem deixar seus e-mails eu tenho ou eu tenho você está passou é está circulando o que eu pediria para vocês é que coloquem os e-mails em letra de forma porque às vezes a gente não consegue depois entender o que as pessoas escreveram deixa em letra de forma que aí vocês podem se você está interessado se você esse tema lhe interessou se tocou o seu coração a gente manda informações eu estou inclusive a partir da próxima semana nós estamos criando a TV Saúde Quanto onde toda semana eu vou postar um vídeo respondendo perguntas esclarecedoras sobre esse tema então você vai receber na sua casa você se inscrever no nosso canal através da nossa lista de e-mail a gente está mandando uma vez por semana um vídeo ou entrevistas com pessoas que eu faço entendeu de forma que a gente possa você possa ser um multiplicador desse conhecimento agora o que eu costumo dizer gente nas minhas palestras é que um verdadeiro cientista ele não acredita nem desacredita por isso que eu digo para vocês também com toda sinceridade vocês não precisam acreditar em nada do que eu estou falando aqui vocês precisam ter apenas abertura para o novo porque na verdade a gente deve acreditar naquilo que a gente põe em prática e a gente vê resultados então se você se você se coloca na posição de um cientista de um investigador e é o nosso trabalho tem esse papel de estimular para que você se transforme num cientista de si próprio de si próprio ou seja observe o que acontece a sua volta hoje em dia eu não dou uma topada sem observar para o meu estado mental depois da topada dou uma topada como é que eu estou aqui como é que está a minha mente então eu começo a ver o que acontece fora começo a fazer associações do que eu penso com o que eu sinto e a realidade está se manifestando você vai começar a ver que a realidade que se manifesta fora é inseparável de quem você é e o que você é não é o que você pensa que é você tem que ser aquilo que você pensa você é aquilo que você é você põe em prática aquilo que você pensa porque o universo responde não é o que a gente pensa mas é o que nós somos verdadeiramente então essa é a proposta que você possa nessa perspectiva de uma abertura não de acreditar no que eu estou falando porque não é essa a proposta os grandes mestres espirituais da humanidade ele dizia o Buda mesmo ele dizia olha os ensinamentos são o dedo apontado para a lua mas não são a lua ele dizia não se submeta a autoridade espiritual de ninguém mas você pode checar o que eu estou falando se isso fizer sentido para você siga se você não sentir busque o seu caminho mas é essa perspectiva que a gente está trabalhando se vocês querem encontrar um ambiente enriquecido o simpósio só acontece a cada dois anos eu as vezes não sei na verdade se vou realizar um outro simpósio porque eu estou com uma demanda muito grande de viagem não só no Brasil mas no mundo e isso me dá realmente muito trabalho isso eu faço porque faz parte da minha missão é compartilhar esse conhecimento em larga escala no congresso de doenças crônicas o ano passado nós tivemos 210 mil visualizações em 51 países a nossa ideia é que o mundo possa acessar esse conhecimento quem tiver interesse de conhecer mais o nosso trabalho nós temos aqui eu trouxe aqui alguns livros esse livro aqui pontos de mutação na saúde vocês vão encontrar aqui volume 1, 2 e 3 é o mesmo nome mas o livro é diferente a nossa ideia é que cada simpósio a gente produza conhecimento produza conhecimento exatamente a partir da expertise de cada um dos participantes para que esse conhecimento possa se propagar pelo mundo nós temos aqui os três volumes nós temos também o meu livro princípios quânticos no cotidiano que é para aquelas pessoas que estão querendo saber como funciona a física quântica no dia a dia aqui eu como professor de física e como aluno de física eu procurei de maneira o mais didática possível apresentar os princípios da física quântica mas quando vocês estiverem lendo os princípios da física quântica lembro do que o Niels Bohr falava olha se você estudar física quântica e não sentir nenhuma estranheza é porque você não entendeu nada entendeu então não se incomode se achar estranho se você está achando estranho você está entendendo agora se você não achar estranho achar tudo normal é porque você não está entendendo absolutamente nada você volta e reler de novo até sentir esse sentimento de estranheza porque vai mexer com os alicerces de uma visão materialista do mundo de uma visão reducionista do mundo de uma visão fragmentada do mundo a visão quântica é uma visão de totalidade nós estamos integrados nós somos responsáveis pela nossa pela criação da nossa própria realidade e nós estamos com a faca e o queijo na mão para mudar o mundo então todos nós aqui e agora temos um imenso potencial de mudar o mundo agora no momento que a gente decide mudar nós mesmos então eu gostaria de recomendar a vocês que a cada dia crie um ambiente enriquecido dentro de vocês criar um ambiente enriquecido é simples é você acordar ao invés de acordar pensando em preocupações pensando em problemas você escolha três coisas assim para você agradecer você acorda agradecendo algo você pode agradecer simplesmente a luz do sol olha que beleza até o sol está aqui vitamina D de graça aqui maior maior é farmácia da natureza é o sol então você agradece o sol à noite você agradece a lua você agradece as estrelas agradece ao ar que você está podendo respirar agradece ao alimento então simplesmente se você ao acordar gente e ao invés de acordar com preocupações você agradece alguma coisa né agradece a existência e você vai dormir e você faz a mesma coisa isso vai começar a mudar nesse momento a gente está passando um whatsapp quântico para as células e aí você pode dizer olha para a pessoa de lado agora e diga com sinceridade eu mereço ser feliz eu estou aqui aí você diz assim eu estou aqui para ser feliz eu estou aqui para construir a minha realidade conscientemente eu estou aqui para construir a minha realidade conscientemente confie que é isso gente conscientemente é exatamente a gente assumir a responsabilidade então vocês podem com palavras com frases simples bem elaboradas vocês podem passar o whatsapp para as células de vocês cada momento que vocês estão dando um comando positivo a partir de um sentimento agora veja vocês precisam sentir o que vocês estão falando se não não chega tá ou seja se você está pensando eu mereço ser feliz mas aqui internamente você está de mal mas esse negócio de felicidade para mim é demais então o que é que vai chegar lá na célula vai chegar que você não pode ser um coitado é uma coitada infeliz e você vai ser infeliz porque o universo vai responder a você está bem você está pedindo então está aí está infelicidade para você então é essa perspectiva que a gente está trabalhando e que eu posso dizer para vocês que isso é acessível a todo o seu humano porque nós temos nós nascemos com esse aparato nós temos aí em torno de 100 bilhões de neurônios temos aí trilhões de células e bactérias inteligentes a nos ajudar a contribuir com o nosso processo evolutivo e que vocês possam desfrutar dessa belíssima oportunidade que a gente está tendo de evoluir e sair desse ciclo eu tenho 30 anos que eu deixei de tomar remédio 30 anos que eu não tomo remédio e poderia contar para vocês inúmeros casos de curas naturais e não só minhas mas de inúmeras pessoas pelo Brasil e pelo mundo que estão acessando esse conhecimento então ele está aí disponível o simpósio é esse o convite eu vou passar agora o vídeo da família Quezado para vocês terem uma ideia depois se vocês terem um e-mail eu mando outro vídeo que é de uma família de Campinas a gente está entrevistando algumas pessoas que passaram essas experiências nossa equipe está vindo aqui para entrevistar mais três famílias nesse final de semana e a gente pode compartilhar isso com vocês a ideia é compartilhar para você começar a dizer olha isso é real isso acontece mesmo de verdade são pessoas como eu que estão fazendo isso então só para que a gente internalize essa potencialidade de autotransformação o universo quântico ele está nos convidando o tempo todo quando a gente une esses conhecimentos com a neurociência a gente vai poder interferir diretamente na manifestação da nossa genética criar uma genética que expresse a nossa potencialidade de saúde vamos nos reconectar essa dimensão da China antiga quando a gente a gente vai agora contratar profissionais de saúde e de repente contratar profissionais de saúde que nos ajudem a viver saudável a gente só paga quando adoecer 가요? a gente vai lá